Está começando o quadro que faz a alegria dos caça-erros de plantão. Sim, 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 é hora do falha! É hora de conferir os erros das grandes produções do cinema. Então, bora ver e dar vozes adas com os deslizes da semana? O Jonathan Soares encontrou uma falha na aventura Star Trek Sem Fronteiras de 2016. Nessa cena, o Capitão Kirk está na nave espacial e aperta o cinto de segurança ao redor de sua cintura. Ele conversa com o piloto da nave, o ângulo muda e... Ué! Agora o cinto de segurança aparece nos ombros do personagem? Pra não restarem dúvidas, faz o tiratema aí pra gente, amigo editor. Sim, agora sim, não há dúvidas! É falha e das feias, hein, senhor continuista? Valeu pela dica, Jonathan! Esse deslize acaba de render um par de ingressos pra você ir ao Cine System. No filme Pearl Harbor de 2001, também tem uma falha. Quem encontrou e enviou pra gente foi a Claire Nunes. Olha só, nessa cena, os pilotos estão na base pintando a fuselagem dos aviões. Um dos pilotos aparece pintando a aeronave com a mão direita. E quando a câmera dá um close no desenho, ele aparece pintando com a mão esquerda. Segundos depois, muda a câmera e olha ele abaixando a mão direita. Ah, seria ele ambidestro? Tá, já sabemos que a ideia era mostrar bem o desenho, mas ficou estranho, hein, senhor continuista? E se é deslize, não poderia deixar de aparecer aqui. Sorte sua, Claire. Você também vai curtir um cineminha por nossa conta. Já o amigo Lucas Gomes encontrou uma falha no filme O Lar das Crianças Peculiares de 2016, com direção de Tim Burton. Bem no comecinho da trama, o avô de Jacob conta pra ele onde fica a casa da senhorita Peregrine. Durante a conversa, observe que o garoto tá segurando uma estrelinha na mão. Quando ele coloca no mapa, ué, não era uma estrela? Agora virou uma bolinha? Como assim? Será que é essa a peculiaridade do garoto? Ha, 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 que trocadilho, mas sem graça. É, falha, falha mesmo. Valeu, Lucas, seu par de ingressos também tá garantido. E o Lucas não foi o único que percebeu o deslize do continuista nesse filme, não. A caça-erros Carla Silva também viu o longa e achou algo um tanto quanto peculiar. Mas no meio da trama, Jacob já está na casa da senhorita Peregrine, jantando com as outras crianças. Durante o jantar, Claire come uma coxa de frango inteira. Percebe que ela deixou só os ossos no prato. Tava com fome, hein? A senhorita Peregrine levanta para atender ao telefone. Opa! Uma coxa de frango inteirinha aparece misteriosamente bem ali no prato. Ela não tinha comido tudo. Será que pegou outra coxa de frango e a gente não viu? Eu acho que não, hein? Solta o carimbo mágico aí, amigo editor, porque é falha, falha deles. Sorte da Carla que estava atenta e também garantiu um par de ingressos para ir ao cineminha. E você aí de casa também quer participar do falha deles? Então não deixe de compartilhar com a gente um erro de continuidade que você encontrou em alguma produção do cinema. É só entrar lá no nosso site, entretendo.com.br e mandar sua dica para a gente. Se ela aparecer aqui, o prêmio está garantido! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho